Música Olá, está no ar pelo Rio Grande. Todo sábado a TV abre espaço para as emissoras parceiras e apresenta as notícias, a diversidade e a cultura do interior gaúcho. E nós começamos o programa de hoje mostrando uma das maiores cidades do Rio Grande do Sul por um olhar diferente. Na reportagem da UPF-TV, a gente conhece Passo Fundo desde o ponto de vista dos seus moradores idosos. Eu sou Maria Irene de Souza, tenho 66 anos e moro em Passo Fundo há 41 anos. Meu nome é Florian Campano e moro aqui em Passo Fundo há aproximadamente uns 73 anos. E a sua idade? 95 anos. Eu me chamo Leonóide, eu tenho 72 anos e moro em Passo Fundo há 50 anos. Quando morava na granja, eu trabalhava, tirava leite, fazia queijo, vendia, trabalhava na lavoura que a gente podia plantar para nós. E criamos nossos filhos praticamente lá, até vir para morar aqui. Trabalhei aqui 38 anos na cidade de Ferro. Fui guarda-freio, auxiliar de trem, chefe de tente de carga, chefe de tente de passageiro com portaria e ultimamente, o último grão que podia pegar era a supervisora dos treinos. A dona me aposentei como supervisora de trem. Aqui na Vila Fátima eu moro há 15 anos. Sempre eu morei no centro. Morei no centro, mas não trabalhava fora, enquanto eu ainda tinha marido. Depois, sim, daí eu fiquei com os dois filhos pequenos, eu tive que batalhar. Aí eu me mudei do centro, que era perto da catedral que eu morava, e fui morar na esquina da Benjamim Constante com a Moron. Lá eu morei 22 anos. De manhã eu levanto, faço meu trabalho em casa. Quando tem de ir no médico eu vou no posto de saúde. Vou buscar meus medicamentos, vou lá no cais da Ípica. E às vezes, se eu comprar algum medicamento que não tem nos postos, daí eu vou na farmácia, né, e ando. Daí eu trabalho ali na igreja, que visita os doentes. Trabalho ali também na liturgia. Pro centro mesmo eu vou quando preciso comprar alguma coisa, e pra receber, e vou no mercado, né, às vezes lá no centro, que eu quero comprar alguma coisa diferente pra... porque eu faço uns bolos também pra fora, né. Ah, daí tem minha mãe também, que eu visito ela. Não é sempre, mas eu vou, né, ela mora aqui perto também. E ajeito a casa um pouco aqui, que eu sou meio chefe da casa aqui também, e saio, vou no banco, dá uma caminhada lá, né. Às vezes vou de ônibus, e quando estou com o preço, vou de alto, né. Faço minha caminhadinha aqui no supermercado, aqui perto, né. Quando eu morei próximo ao Boca, na Independência, tudo ficava fácil. Era centro, era gostoso, era claro pra gente ir à tardinha. E quando eu me mudei pra cá, eu continuei fazendo minhas caminhadas, né. Só que assim, foi se tornando mais difícil por causa do problema que eu tive no joelho. Daí eu tive que meio abandonar minhas caminhadas. Mas mesmo assim, eu não paro. Em casa eu tô lidando e... Pra shopping, vou pra mercado, pego minha... Não tenho carona, vou a pé às vezes com o meu carrinho de compra, sabe. Vou pro dentista, vou pro médico. A gente vai na UPF, às vezes levar a Laura pra andar de bicicleta, pra andar, ela gosta muito de lá. Até por isso, eu tenho orgulho de ser ferroviário. E ali, o que eu tenho ou não tenho, isso foi dali, né. E do queimam os cílios todos ali, né, meus cílios estão todos aqui, né. Então, pra mim, aquilo é uma saudade que eu tenho, uma lembrança. Eu gosto, eu banco. Às vezes o meu filho me dá uma carona no final de tarde, mas ele não desce do carro, eu aqui vou lá dentro. Eu sinto faltas, porque quando eu trabalhei com vendas, eu ia, trabalhava muito com bancos. E não era só um banco, eram três, quatro bancos que eu trabalhava. É, o Valinha é a cidade que eu vivo, que eu moro, e me sinto bem aqui com minha família, meus vizinhos também, né. Porque a gente sem vizinho não é ninguém. É, e o serviço que eu faço, o trabalho que eu faço na igreja ali, pra mim é muito gratificante. Eu acho que pra mim é o melhor lugar que tem essa zona aqui. Essa rua aqui. Eu me dou com todo mundo aqui, todo mundo que conhece, né. Eu saio na frente aí, e tudo vem conversar comigo, né. Os vizinhos aqui do lado, tudo é uma maravilha. Olha, eu acho que eu tive perdas aqui, sabe, mas compensa. Apesar de sofrer da vida, mas é boa. É uma vida boa aqui, né, me sinto bem, de todo ponto de vista, né. Eu quando saio, eu olho pra tudo que é lado e digo, eu sou feliz. Eu moro num lugar lindo, numa cidade linda, e eu sou muito, muito feliz. E os idosos também são protagonistas de uma bela iniciativa em Novo Hamburgo. Com o apoio da Prefeitura, atores veteranos criaram um grupo de teatro. Nas reuniões semanais, não faltam histórias e ideias para novos projetos. Talento, eles têm de sobra. Experiência também. Claro que não é só presença no Natal. Tem os panetones, os doces sobremesas. Tipo, estamos falando sério. Este grupo de atores tem um compromisso todas as quintas-feiras à tarde no receptivo turístico, no centro de Novo Hamburgo, ensaiar peças de teatro. Uma oportunidade também de reunir velhos amigos. Esse grupo é um grupo de desgarrados, né. Porque ali tu vai encontrar, no nosso grupo tu vai encontrar a pessoa que participava de canto coral, pessoal, e tem mais uns que ainda está faltando hoje, que vem da música, de conjunto, que daí as pessoas envelhecem e daí ficam desgarrados realmente. O grupo Reino Encantado foi formado há mais ou menos um mês, a partir da iniciativa de Lourival e Arthur. Os dois atuam na peça O Quarto Sinal e aproveitaram para mostrar um pouco do espetáculo. Aliás, Lourival é considerado o pioneiro do teatro em Novo Hamburgo. Dos seus 89 anos de vida, sempre de 50 são dedicados à arte. Para ele, atuar promoveu uma mudança na qualidade de vida. A gente tendo um objetivo, que era, no meu caso, por exemplo, fazer teatro, quando eu consegui voltar para o palco, eu fiquei rejuvenescido, cheio de energia. E até hoje eu faço teatro, aí eu nem sei o que é voltar para o hospital, nem pensar nisso. Ver assim tantos atores importantes para a cidade reunidos demonstra como o amor pelo teatro não tem idade para acontecer. E mesmo com tão pouco tempo de grupo, eles já têm apresentações marcadas. A primeira vai ser no dia 8 de julho, no evento Festeja Hamburgo Velho. Outra acontece em setembro e mais uma está sendo planejada para a época do Natal. O local dos ensaios foi cedido pela Diretoria de Turismo da Prefeitura, que aprova a iniciativa de resgatar esta história. Eles vêm para cá, eles estão sempre felizes da vida e animam demais o ambiente. E, por outro lado, nós nos sentimos extremamente confiantes no trabalho deles, que nós temos aqui ícones do teatro hamburguense. E, além disso, a gente também poder oportunizar esse novo espaço, para que esse grupo, que é um grupo de terceira idade, possa estar mostrando para os mais jovens, para os adultos também, para toda a comunidade, para os visitantes principalmente, todo o talento que existe aqui dentro de Novo Hamburgo. O grupo também vai realizar encenações durante os passeios por pontos turísticos da cidade. Mas o que o público pode esperar das apresentações desta turma? Um grande momento de cultura, de aprender, rindo, brincando e, ao mesmo tempo, interagindo junto com o grupo. Porque aí vai ter algumas cenas que vão acontecer o teatro de rua, onde eles vão poder estar atuando e fazendo essa relação com o público que vai estar assistindo. E tu é feliz aqui? Ah, eu sou. Não sei se isso aí, tem muita gente que acha que felicidade é dinheiro, é isso, é aquilo. Mas a felicidade é esses pequenos momentos, que tu volta para casa assim, pô, ao menos eu encontrei um grupo de pessoas e dia tal eu vou me encontrar com esse grupo de novo. Daí já vem surgindo as ideias. Nós aqui vamos ter que pensar em figurino, tem que pensar em equipamento, tem que pensar em uma série de deslocamento de palco, aquela coisa toda. E isso é uma maravilha. Viva! Viva! No próximo bloco, o Pelo Rio Grande fala de educação. Vamos mostrar reportagens vindas de Pelotas e Cachoeira do Sul. Tem gente que chama de brincadeirinha, mas é violência. O bullying, vitima um em cada dez estudantes brasileiros. Em Cachoeira do Sul, uma escola da rede estadual está enfrentando este problema, integrando alunos em atividades que falam sobre valores como respeito e amizade. Nas salas, os professores explicam como funciona o trabalho que começou em agosto de 2016. Eles recordam que antes da escola buscar alternativas para prevenir e combater a violência, o número de registros chegava a 400 por ano. Hoje, o número caiu 30%. O que é a sala de mediação? Os alunos vão para lá para resolver conflitos. Ou é conflito com o professor, é professor com o professor, é funcionários, pais de alunos que têm algum conflito dentro da escola, com direção. A ideia nossa é resolver esses conflitos da menor maneira possível, de uma conversa de paz, usar uma comunicação não violenta dentro da escola, que já nos auxilia muito. O que vocês observaram? De que forma os alunos que aqui estão conosco mudaram no comportamento? Eles mudaram nas atitudes, nas brincadeiras. As brincadeiras eram muito violentas, muitos chutes, muitos socos, muitas palavras ofensivas. Agora, a gente percebe que com essa questão toda de trabalhar os valores, o diálogo, a importância da gente escutar o outro, a escuta, que isso vem diminuindo. Que ao invés de resolver algum conflito que começa, ao invés de resolver violentamente, a gente pode sentar e conversar, cada um contar a sua versão, o que aconteceu, o que a gente pode fazer para resolver esse conflito que se formou. E são eles, os livros, os responsáveis pelo resultado. A ideia nossa é levar isso para dentro da sala de aula. Esses livros contêm vários conteúdos de respeito, de solidariedade, de humildade. E é o que não cabe no meu mundo, que é a preguiça, que é a própria violência, o preconceito. Então, isso é tudo trabalhar na sala de aula de maneira teórica e prática. Esse primeiro semestre, a ideia nossa é fazer esse trabalho dentro da sala de aula. Depois, nós vamos ir para o pátio da escola fazer em termos de dramatizações com teatro, com música, com dança. A nossa escola é em tempo integral e as crianças do primeiro ao quinto ano elas vêm para a escola às 15 para as 8 da manhã e saem às 16 horas. Então, eles passam o dia na escola. E a gente sabe que eles vão cansar e a maneira dessas crianças demonstrar o cansaço que eles estão às vezes é agredindo, chamando a atenção. E nós realizamos atividades dentro do tempo integral, mais lúdicas, prazerosas, com música, com filmagens. É a segunda vez que a gente está trabalhando com filmagem com eles. A gente está organizando esse trabalho com bastante carinho, trazendo os alunos para essa filmagem. Tem aluno que é repórter, tem aluno que vai ser entrevistado. Os entrevistados, na verdade, a gente não selecionou quem serão os entrevistados. Nós vamos aleatoriamente pegar nas salas de aula e naquele momento ali a gente vai fazer a pergunta para ser bem natural realmente como eles estão vendo a violência dentro da escola. O âncora desse trabalho é o Arthur. Arthur, como é pra ti estar participando desse projeto? Ah, é muito legal. Eu sempre tento participar bastante das coisas, das atividades do colégio. Eu tenho certeza que esse trabalho vai ser bem legal. É diferente trabalhar violência dessa maneira e poder ter todos os colegas junto contigo? Ah, sim, é legal, porque é legal eles poderem participar e entenderem e conseguirem compreender para depois não fizerem isso com os colegas deles, porque não é legal. Eles já estão, eu acho, bem entendendo agora, porque a gente fez meio um ensaio. Eu acho que eles já sabem bem como é que são. O que é o bullying? O bullying é as ofensas, ofensa física, violência física, verbal, várias outras, mas o bullying sempre foi, antigamente era bastante que na escola, agora já está diminuindo os casos, igual como as professoras falaram. Eu sou um exemplo, porque antigamente eu era um aluno muito, eu incomodava muito na escola, sabe? E com o passar do tempo, quando a gente vai se integrando nos projetos e nas coisas, a gente começa a mudar, porque a gente começa a saber o que é certo, o que é errado, e é bem legal. Já foi chamado diversas vezes na direção? Diariamente, antigamente, logo quando eu entrei na escola, assim, eu tinha 10 anos, eu acho, na quarta série, quinta série. Agora isso faz parte do passado? Agora faz parte do passado. Quer ser lembrado depois de sair de uma outra maneira? Só por coisas boas, né? E no sul do estado, um projeto leva para a sala de aula um tema importante, os cuidados com a saúde bucal. Em Pelotas, o programa Sorrindo na Escola ensina técnicas de escovação para crianças e adolescentes da rede municipal de ensino. Mais um exemplo de projeto onde alunos da UCPEL podem praticar a profissão antes mesmo de se formar e, ao mesmo tempo, ajudar a comunidade. O projeto Sorrindo na Escola da Prefeitura tem participação de cinco acadêmicos do curso de odontologia. Esse projeto surgiu em 2014, através de a elaboração de um projeto piloto que foi realizado em algumas escolas. A partir de 2015, nós implementamos em todas as escolas da rede municipal, sempre pensando na ideia de montarmos um programa preventivo, ou seja, onde nós pudéssemos atuar antes que a doença cáris se instalasse. Nós achamos, assim, de fundamental importância, porque ele trabalha muito com a questão da autonomia da criança com relação aos seus hábitos de higiene bucal. A gente está há um mês aqui acompanhando as crianças, foi no início do ano, no finalzinho do ano passado que a gente começou, e é bem legal isso que a gente está fazendo aqui, porque é uma oportunidade única que a gente tem, e é muito gratificante trabalhar com as crianças, porque o retorno é imenso que elas dão. Eu acho que é muito importante para nós, como alunos, para ver a realidade, porque a gente vai se separar com diversas situações que a gente tem que estar preparado, e essa é uma maneira bem legal de se preparar. Às vezes, em casa, os pais não receberam essas informações, então ter na escola essas informações é muito importante, porque elas vão levar em casa, vão ensinar aos pais. São mais de 13 mil crianças e adolescentes de 88 escolas municipais recebendo essas orientações. Aqui na Escola Municipal de Educação Infantil Marechal Inácio de Rolim, as crianças aprendem desde cedo a técnica correta de escovação dos dentes. É muito importante para eles aprenderem a importância de cuidar os dentes, a higiene e a escovação, porque eles não entendem. E aí eles vendo, visualizando da maneira que é, chama a atenção deles e com certeza eles vão lembrar e vão querer fazer. Vou chegar em casa, vou falar. E as orientações são passadas às crianças de forma lúdica e contam com a participação de um cãozinho de pelúcia para demonstrar como deve ser a escovação. Hoje eu vim aqui para ensinar a vocês para poderem ficar com os dentes lindos, iguaizinhos aos meus. O que você aprendeu hoje? Escovar os dentes. Aprendi como escovar os dentes direitinho. Ele ficou cralhado desse lado e doí, mas agora parou. Por que parou? Escovei meus dentes. Ah, então eu aprendi a escovar os dentes. E daqui a pouco a gente volta com uma dica de turismo. A Rota de la Cocanha, no município de Itapera. Até já! Seguimos pelo Rio Grande, mostrando mais um pedacinho do estado que talvez poucos conheçam, mas que vale a pena ser visitado. É a Rota da Fartura, ou no italiano falado por muitos moradores do local, a Rota de la Cocanha, em Itapera. O roteiro turístico foi criado em 2002 e mistura arquitetura histórica, gastronomia italiana e muita hospitalidade. Bom, pessoal, aqui na Rota a gente encontra locais, assim, bem como é o interior mesmo. Aqui a gente vai conhecer um orquidário. Tem que chegar e tocar a campainha. E aguardar até abrir. Ah, foi rapidinho. Vem com a gente. Bom dia. Bom dia. Bom dia. Tudo bem? Tudo. Estou contado. Como é que está? Tranquilo? No Norte Gaúcho, este é o único orquidário. Está em uma área de 2 mil metros quadrados e aqui tem orquídea para todas as estações do ano. Bem, agora tem as orquídeas de inverno, consequentemente as de primavera, verão, outono. Então, sempre tem orquídeas com flor. Como é que é a procura aqui, Júlio? A procura é grande. O pessoal é uma coisa diferente aqui na região, né? Uma faixa de 250 quilômetros para cada lado que você for, tanto norte, sul, leste, oeste. Não existe outro orquidário comercial do porte nosso. Então, você vai encontrar outros orquidários só a Porto Alegre ou para Santa Catarina. O orquidário tem cerca de 4 mil espécies. Já foi visitado por gente da Alemanha, da Itália, da França. A família trabalha no cultivo e na comercialização das plantas, através de feiras e exposições. Da linha Teutônia, no interior de Itapera, vamos para a entrada da cidade. Aqui funciona a Casa do Vinho, uma tradição de mais de 40 anos em fabricação de pipas. É um local de venda no varejo, mas também de coleta de informações sobre a rota. O turista chega, compra e se insere nos costumes dos imigrantes italianos do interior do estado. Vinho colonial e as pessoas que compram uma vez, geralmente voltam. E a gente vê de muitas pessoas que já moravam em Itapera, Selva, Colorado, nessa região aqui. E que foram morar em Mato Grosso, Goiás, Bahia. E sempre que vêm visitar os parentes, eles vêm comprar vinho. Querem levar um gostinho da terra. Querem levar um gostinho da terra. E é isso que é o principal, né? Rumo ao interior da cidade, estamos em Linha São Pedro, local de ótima gastronomia e aquela hospitalidade típica dos descendentes da Itália. Nesta cantina, almoços e jantas só por agendamento. A razão disso é para ter um atendimento personalizado ao turista. Por isso, no mínimo 10 e no máximo 50 pessoas. O restaurante oferece sopa de capilete, massas, ripieno, polenta, tortei, galeto, salame, queijo, vinho. E como diz o nome do lugar, é a Trattoria, de tratar bem. Esse restaurante italiano, que é a Trattoria, que vem da palavra de tratar bem as pessoas que vêm para cá, pelo fato que é a família que atende, não é muitos lugares, né? Então, isso veio a Trattoria. A rota é dinâmica, com muitos lugares para conhecer. Bem no centro da cidade funciona o Memorial Taperense. É a história de Itapera, contada em painéis. E o turista pode levar uma lembrança da cidade. Na Casa do Artesão, artigos para presente. Preços para todos os bolsos, produtos para todos os gostos. Um trabalho que não seria possível se não tivesse o apoio do município. Não teríamos condições de sobreviver sem esse apoio, fora de série que a gente tem aqui nesse município. É uma das coisas que nos faz assim vibrar. Se você reparar na nossa casa, é uma casa linda. E ela consegue deixar os nossos trabalhos até mais bonitos. E nós ficamos felizes. Aqui na Rota de Alacocanha, no município de Itapera, tem esse complexo onde funciona o Espaço dos Artesãos, também o Memorial do município. E aqui, o Centro de Eventos. Nesse local, as pessoas vêm tirar fotos. E chama atenção porque o município de Itapera tem cerca de 10 mil habitantes. E conta com esse belo Centro de Eventos, com capacidade para 711 espectadores. Está sendo realmente um ponto de maior visitação no nosso município hoje, porque é uma novidade, é uma conquista de uma comunidade de 10 mil habitantes, que foi feita em várias etapas e hoje essa conquista é celebrada com muitas visitas. E é nesta mesa rústica com produtos coloniais que o visitante pode tomar um chá com a cara da Itália. Estamos nesta propriedade que no passado foi uma serraria, que fabricava cachaça e que há 15 anos despertou para o turismo rural. Aqui nós servimos o chá da Nona, que é um café colonial, com produtos que nós mesmos fizemos aqui. Em 2018, vai fazer 90 anos que esta casa foi construída. É de uma época que não existia energia elétrica. As pessoas usavam como fonte de luz, vela, lamparina, lampião, tudo material inflamável. E com o risco de que, por algum acidente, a casa pegasse fogo, era muito comum as pessoas construírem no imóvel esse tipo de área, de varanda, que unia a cozinha, o lugar onde eu vim, para os outros cômodos da casa, como a sala e os quartos. Na propriedade, a história da família é contada através de objetos, utensílios, móveis, ferramentas e muitas fotos dos antepassados. É uma viagem no tempo, conhecendo o fogão, que serviu de fonte de calor para a família. Até ambientes como os quartos do patriarca da casa, dos filhos e o sótão, onde ficavam os empregados. A casa está praticamente como ela era lá em 1928, né? Toda a arquitetura dela foi preservada, os enfeites, tudo é muito bonito, bem dentro da cultura italiana. A Rota da Fartura, ou Rota Della Cocanha, foi criada em 2002. Ainda é nova e vem evoluindo ano após ano. É mais uma oportunidade econômica para o pessoal de Itapera se desenvolver. E todo mundo sabe que hoje o turismo é uma grande indústria de desenvolvimento. Então foi criada a Rota e se proporcionou para alguns empreendedores que sentiram necessidade para que se desenvolva economicamente e que mostrem para a região e para o Estado a nossa cultura, a nossa imigração, a formação do nosso município. E a gente volta no próximo sábado mostrando um pouco mais do que acontece pelo Rio Grande. Até lá! E a gente volta no próximo sábado mostrando um pouco mais do que acontece pelo Rio Grande. E a gente volta no próximo sábado mostrando um pouco mais do que acontece pelo Rio Grande. E a gente volta no próximo sábado mostrando um pouco mais do que acontece pelo Rio Grande.